Escarpa na jogada de fundo com o Marcos Rocha, tocou pra trás, vem bola batida pro gol do pé direito, no alvo! Gol! Gol! Do Palmeiras! No tradicional escanteio curto, um repertório mortal nas bolas paradas do time do Palmeiras! Escarpa pro Marcos Rocha, Marcos Rocha pro Escarpa, a bola vem pra quem vem de trás e quem vem era Dudu! 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 Camisa número 7, bate de pé direito da meia lula grande área, a bola vai desferindo uma curva, saindo, saindo, saindo do contato com o goleiro Rafael William Mori no cantinho direito à meia altura, profundo no gol do Coxa, Dudu marca, Dudu marca, Dudu marca, na jogada mortal no escanteio curto, bem treinado, o escanteio curto funciona, bem treinado, o escanteio curto dá resultado! Palmeiras mostra isso mais uma vez com o Dudu, é, Rafael William aceita que dói menos, receba, 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 Dudu marca e assina que o gol vai ter o Dudu! Aqui é o Dudu, dedico esse gol à galera ao Viverde na sintonia da Band News FM! Palmeiras, minha vida é você, aquele abraço! É, Dudu, tá dedicado 1x0, o Verdão sai na frente!